Hei hei amigos, aqui que fala é o Gudenote, trazer um mais vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no Gudenote TV E hoje estou aqui em uma recomendação nos comentários, War Tycoon galera, que foi recomendação no Militar Tycoon que eu trouxe ontem E eu achei bem bacana porque vocês gostaram e aí já recomendaram outro Tycoon que tem a mesma pegada e também é muito bom E realmente tem bastante gente jogando e eu fiquei curioso pra conhecer e trazer a primeira experiência com vocês Então bora da play e vamos ver este Tycoon Olha lá, Alpha, Zulu, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Kilo, Lima, Ômega Aí o Ômega já tem, Tango, Vitor, se tem um Vitor aí assistindo, comenta aí, você está aqui no jogo Zulu, ah galera, eu vou de pegar o Bravo já, eu vou de Alpha então Vou de Alpha, eu ia pegar ali o Bravo, pra ficar bem bravo Meu Deus, Welcome to War Tycoon Tá, você gostaria de começar o tutorial? Yes Bom, vamos lá, ele vai nos ajudar Ó, mexe a cabecinha, ó, tá vendo? Você conhece o jogo com o Debulk, ele mexe a cabecinha, ó Mexeu a cabecinha, lascou Ah, então você quer que eu clique Hum, interessante, tá Só que aqui não é a base de spam de clique É clicou e você tem que esperar Tá, é isso aí E aí a gente vai ganhando Parece que estão extraindo petróleos Capturar o ponto Tá A gente tem que... Ok, Oil Barrel, Story After, tá Assim que estiver cheio É, é baseado em petróleo e guerra, né, pelo jeito Vamos lá Tá só enchendo ali, ó Eu tenho 50 e eu já vou comprar aqui o extrator de óleo Boa Tem que clicar também, será? Não, aquele ali já fica automático Então esse daqui ganha 10 por clique Olha aí que maravilha Só vai clicando Vai clicando Eu tenho uma M17 Tá, automaticamente ele já dá zoom Então, ó A gente teria que, no caso Ir naquela direção Meio que dominar aquilo, pelo que eu entendi, tá Ó, ponto... Ah, não, aqui, ponto de captura E esses barrios de óleo Eu acho que se a gente capturar A gente ganha muito dinheiro E tem airdrop também Eu só não tô vendo ele Mas o airdrop foi spawnado 84, galera, vamos lá Vou dar mais um clique Eu preciso de 120 Aqui nós temos Extrator E... Deve ser de Robux, aquele ali, né Aqui nós temos alguns itens também de Rebirths Tem isso daqui também Upper Rolls, remove a informação Tá, interessante E aqui tem... Quanto que custa? Vamos ver Nossa, 500 Ele não é muito diferente daquele Porque aquele também é 500 Deixa eu comprar aqui mais um extrator de óleo Ó, esse daqui é 10 a cada 3 segundos Esse é mais 4 a cada 3 segundos Então A gente vai começar a fazer bastante grana Até então esse daqui tá sendo melhor que o segundo aqui, né Mesmo que eu tenha que ficar clicando Ele ganha bem mais que esse daqui, né Ele é rápido Então é isso É só ficar clicando Ó, tô com quanto? Tô com... Parece que 30 de cache E... Parece que a gente consegue ver aqui, ó Do lado direito O tanto que a gente já meio que completou a fábrica Isso é bom, né Eu quero saber se tem códigos Eu não chequei isso Se tinha códigos, galera Pode ser que tenha Vamos ver Bom Tem um novo código Mas aqui na descrição não fala nada sobre código Só que vai ter um código quando chegar a 350 mil likes Então deixa o like no vídeo aí Que se chegar, ele já sabe Tá, vamos ver Aqui é um money por barril, ó 5 mil Então você entrega o barril aqui Tá, ok Extra cash Qual que é o valor que você paga? Tá, ele vai pagar 5 mil E é isso Então eu tenho que pegar o barril Só que como eu não tenho nada, galera Pra... Sei lá Eu não tenho um carro ainda, sabe Eu queria ter um carro Aí sim Daqui a pouco provavelmente eu vou ter, né Aqui temos algumas coisas Tá, aqui é de Bobux Boosts Caches Doação Cara, imagina esse helicóptero Mil Robux Deve ser brabo, hein, galera Deve ser brabíssimo O que mais nós temos aqui? As configurações que você pode mudar Tá, aqui dá pra reportar Olha, interessante esse menu de reportagem Aqui dá pra tirar a música E tira tudo aqui Mostrar os botões Ah, tá Bacana É legal Isso daqui Te guia, né Vamos lá Pegar aqui as passagens O que que é isso aqui? Ah, isso daqui você pega de graça Se você entrar no Groups Deixa eu comprar as passagens, tá Tudo que tá vermelho Você não pode comprar Mas agora eu tenho uma M4 Eita, galera Eu acho que eu vou lá Tentar pegar um barril de óleo Mas eu não queria pegar Justamente por causa daquilo Que eu falei pra vocês Vai ser muito longe chegar lá Ou aqui é 600 Eu vou gastar com 600 Pra ganhar mais dinheiro Do que ficar comprando Os detalhes da fábrica, né Mas eu tô Até então O pouco que eu joguei Já tô gostando bastante, viu Obrigado pela recomendação E se vocês querem recomendar mais Deixa nos comentários Isso ajuda bastante A produzir mais conteúdos Aqui no Guardado de TV De jogos que Que pode ser muito legais Que tá em alta E aí A gente pode conhecer juntos, né E se caso você conhece Eu vou conhecer Um game que você curte Então Se você puder Deixar aí nos comentários Fica à vontade Eu já vou conseguir O dinheiro que eu preciso Pra comprar mais um extrator De óleo ali Vamos lá Esse é o large Tá Mais óleo Extractors estão avaliados Na parte de fora Outside E provavelmente vai ser aqui Tá Oil plate Tá custando mil Aqui tem um Girador de Defesa Parece E a gente tem que remover Ó 600 Eu tô só dando uma conferida Dá pra correr Não tem barra de energia A gente precisa Remover isso aqui E que mais Aqui nós temos Aqui nós temos Essa Ah Isso daqui de 8 mil Tá Pra melhorar A casa do Do óleo ali E é isso Vamos juntar dinheiro agora E comprar armadura Também que eu vi Que tem armadura aqui É Tá Vou comprar isso aqui Vai Ah Subiu bastante Tava curioso pra saber Ah Outra coisa Eu quero comprar Deixa eu Pegar mais um pouco De dinheiro Eu quero comprar Isso aqui ó Que eu fiquei curioso O que que é isso Ah Mega Oil Extractor Extractor Tá vendo só Então esse daqui É onde ele vai extrair Deve ser um negócio gigantesco E custa 5 mil Eu tô com 2 Eu acho que seria interessante Esperar mais um pouco Tô com 3 agora E daí Se eu tiver esse mega Imagina o dinheiro Que eu vou fazer Olha Aquela fábrica Tá muito boa ali né Tem umas fábricas Que estão É por isso que eles colocaram ali As fábricas estão Praticamente do lado Do que precisa Olha lá Ah não Pera Pera Desculpa galera Acabei de perceber Que é praticamente Vou ter que invadir A fábrica da galera Pra roubar É por isso que tá dentro Pensei que era Um lugar tipo Solo assim Sabe É Eu preciso entender melhor Preciso chegar lá Eu acho que é isso Eu ainda não compreendi Totalmente Ó Conseguimos o dinheiro Pra comprar O Paper Brobs Vamos comprar aqui O Mega Oil Olha isso 150 A cada 4 segundos E eu vou Eu não sei qual que tá O mais perto Power Generator Robux Donate Tá Vamos naquela direção ali Ó Eu vou com a minha M4 Eu vou ir correndo mesmo Porque eu quero ver O que que eu consigo lá Galera Vai que eu consigo coisa boa Porque se eu conseguir coisa boa Eu já vou ganhar Um dinheirinho extra aí E já vai dar pra dar Umas melhorias aí Na minha fábrica Vamos lá então Eu não sei Esse parece ser mais perto Mas eu tô indo nesse Pra evitar Guerra Tem um carro ali Será que eu consigo roubar esse carro? Porque se eu conseguir Vai me ajudar muito A levar Barril de óleo Vamos lá Vamos lá Chegando perto Parece que tá batido Parece que ele foi deixado aqui Pra uma Possível Que isso? Que isso? O cara de já Meu Deus mano O cara tá de gunship Olha o tamanho disso Mano Ah E trollou Eu perdi minha proteção Nossa Eu tô com 7k galera Tá Vamos comprar aqui A parte Vidro né Que é proteção Eu tô sem Armadura Weapon stand AK-47 rifle Stand armadura Eu vou comprar isso aqui Porque Eu vou equipar Não parece ser grande coisa Mas já ajuda Vamos pegar aqui Um pouco mais de cash Lembrando Quanto custa O próximo aqui né Só pra ter uma ideia 6 mil Eu já devia ter comprado ali Mas vamos ver O que que é isso aqui galera Oh Aquele aviãozão ali Tá Uh O V A tenda do V Aí pronto Eu só preciso de um carro agora Militar Land Rover Spawnar Boa Agora Agora O que que eu vou fazer Agora eu vou voltar lá Vamos lá Agora eu tô Com o carro E aquele avião Vai 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 Rápido Vai rápido Aquele aviãozão Ele tá longe Mas deve ser de alguém Muito rico Né Pelo jeito Agora eu vou Eliminar essa curiosidade Isso fica dentro de uma fábrica Ou fora Parece que é fora Galera Mas olha só Então tem fábricas específicas Que ficam muito melhores Pra você Estar pegando esse óleo Será que esse carro É igual uma lancha Não Tem uma ponte ali Se tem ponte É porque né Nossa Galera Esse jogo é muito Realistic Man É muita realidade Parece até que eu tô jogando Um Battlefield No Roblox Vamos cooperar aqui O Oil plate Galera E vamos lá Tentar pegar o óleo Da forma certa Passando Pela ponte Tem loucuras agora Tá Vamos fazer o caminho certo É assim né Eu vou aprendendo Eu tô Tô pegando o jeito ainda Tô identificando Como funciona o game Tô repassando Porque caso você For querer jogar Caso você não conhecesse o jogo Você ia tá fazendo Esses experimentos Daí você ia tá descobrindo A não ser que seu amigo Sei lá Falar assim Ó Você não pode fazer isso Aquilo assado Porque é assim Assim é assado Então ó Passa pela ponte Aí ó Seja uma pessoa Certa no trânsito Eu só queria ser mais rápido Mas esse meu carro aqui Ó Ele anda a 40 por hora A placa tá falando 50 Então pelo menos A gente tá evitando multa Vamos lá Estamos chegando Estamos chegando Ó Só é uma volta Absurda Mas Pelo menos Pelo menos Chegamos seguros Certo Não 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 Aí Boa Vamos lá Agora O que nós temos aqui O que nós temos aqui Olha só Ele está pronto Pegar Ah Tá pesado Pra caramba Nossa Que legal Esse Tycoon Galera Eu gostei muito Assim Ah Você está brincando Que eu não posso Não é possível Eu posso nadar Tipo assim Eu não posso Peraí Eu posso colocar Talvez um porta-mala Vamos ver Eu não testei Eu já estou nadando Vai que o jogo está tão E se eu colocar aqui Não Será galera Aí vamos ver Ah não Não tem como Vamos lá Pick up Bora É Então não tem como Talvez um outro carro Talvez sei lá Tenha essa opção Mas isso é muito perigoso É muito perigoso galera Levar isso aqui Vehicle crate E nós temos alguma coisa verde ali Airdrop Caixa de veículo e airdrop Cara Tem muito conteúdo Esse jogo aqui Eu já estou Meio que viciado já Realmente é muito bom Obrigado pela recomendação E não vai confundir com o outro Tá galera Porque esse daqui é o War Tycoon O que eu trouxe ontem É militar Tycoon Cuidado para você não Confundir Tá Vai que você abre o outro E fala Ué mas está diferente Cadê aquele avião Não está mais aqui Se eu for atacado Ferrou mano E Tenta pegar Um servidor vazio Para pegar do lado Dessas Casas de óleo Sabe Que daí você já faz Muito dinheiro No começo Para mim isso aqui Vai ajudar muito Só que estou muito distante Eu vou tentar pegar Aquela caixa de veículo Ali se eu consigo chegar A tempo O airdrop já pegaram Vamos ver se eu consigo Dar sorte de pegar Aquela caixa de veículo Porque eu quero ver O que dá também Estou chegando Dá uma Dá uma Uma sensação Muito estranha Porque quanto mais perto Chega Parece que Mais vai dar ruim Sabe Acabou ali Acabou ali de acontecer Uma kill Mas parece que é isso Quanto mais você chega perto Parece que Alguém vai te atacar Mas se eu conseguir Vai dar tudo certo Se eu não conseguir Eu vou tentar Atacar a pessoa Mas acho que ninguém vai Nossa É muito arriscado Pegar esse barril de óleo E eu já estou com muito dinheiro Porque né Não fiquei todo esse tempo Para estar farmando Então vamos lá galera Estou chegando Estou chegando Ele já indica certinho Eu achei muito legal Isso aqui Se você não quiser Você pode esconder Mas isso é bem bacana Vamos entregar Colocar o barril Yeah Boi Muito bom Muito bom Olha lá Seis mil É foi longo Foi Agora eu vou tentar Pegar aquilo lá Mas antes Deixa eu pegar o dinheiro E deixar fazendo Mais e mais dinheiro Aqui também Vamos lá Doze E dez E vinte agora Ó Duzentos e cinquenta A cada quatro segundos Eu vou pegar o carro Aqui rapidinho Eu espero que dê né Deixa eu pegar o carro Aqui rapidinho Aê Olha ali Olha ali Olha ali Eu acho que ele está querendo Pegar a caixa de veículo Eu vou ter que ir mais rápido Que ele Bora Ele quer Hum Mas ali não tem como passar Vou ter que passar a ponte Aqui ó Tá ele está aqui ainda galera Sai Sai Corre 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 Eu estou sem a minha A minha boa Sabe o que eu vou fazer Como eu estou com o dinheiro Aqui Deixa eu comprar Isso aqui MP9 MP9 é braba O que mais Isso aqui é mais braba ainda Pega isso aqui Pula aqui Não pula Ah ele tem um deleizão Para pular Olha lá Aê Capotou o Corsa Ele está caído ali Eu tenho que ir naquela direção mesmo Que eu vou Eu vou pegar a ponte O que é isso aqui amigão Você está achando que pode invadir minhas terras É Aí ó Ganhamos mil por kill Boa Agora a gente pega a ponte aqui E vai lá pegar aquela caixa de veículo Porque dá tempo ainda E é isso aí galera Só na gameplay Cara Muito bom Sério Eu viciei galera Viciei muito Provavelmente amanhã vai ter outro episódio desse game aqui Porque eu quero Eu quero ir além Então já esperem amanhã outro episódio Porque eu quero muito Muito Continuar descobrindo sobre esse jogo É realmente muito bom Olha aí Ele Olha que bacana Ele vai Ele tem um tempo Nossa Olha esse carro Até abandonei o meu Que isso meu filho Calma Ah aqui ó Pick up Tá Eu não posso pegar esse carro Deixa eu pegar esse carro aqui Deixa eu ir embora Tá A gente precisa ir até o gas pump To fill up the gas Tá vamos lá Vou colocar aqui Porque eu não sei muito bem Onde que eu tenho que ir Ai caramba Lascou Ai Oi Lascou Mas calma Toma Toma Chupa essa manga Chupa essa manga Meu querido Oxi Tá doido Tá doido Tá pensando aqui Olha que ele tava na vantagem Olha minha vida Ele tava numa vantagem Absurda Tá Agora eu preciso ir pra esse lugar Mas eu vou em segurança Ele deixou o carro ali Ele atravessou a água Tá vendo Mas Mandei ele de base Galera Será que eu consigo pegar de novo Vamos ver Cara eu tô com muita pouca vida Tô regenerando Mas tá um perigo isso aqui Tá um perigo Porque a fábrica aqui do lado Ó Mas vocês estão vendo aí Que eu já tô Declarando muitas guerras Tá gás pump O que que eu tenho que fazer Olha lá mano Que isso Isso daqui Isso daqui é estranho Olha lá Recarrega Vai de base também Amigão O que que você tá tentando fazer Ah Dá pra destruir Olha isso Cara isso aqui Dá um perigo Galera Pera Eu preciso de dinheiro Ainda bem que eu fechei ali O cara veio aqui Pra destruir Shield generator Shield generator Ae É isso Certo Fiz até upgrade aqui Sobrou um dinheiro aqui Pra arrumar Vamos separar Ae ó Boa Deixa eu recarregar tudo Eu preciso pegar minha K47 Também que eu comprei Porque né Questão Que é a parede do Tá Deixa eu pegar aqui E ok galera Eu preciso levar até o gas pump Esse gas pump Ele tá perto de território inimigo Esse é o problema Deixa eu olhar em volta aqui Tá supimpa Eu só quero entregar esse gas pump E é que nem eu tava falando pra vocês A única coisa que me incomoda um pouco nesse carro É que você vai tentar sair E você para dentro aqui Sabe E é meio estranho Tá vamos lá Aí ó Você fica meio travado Ó Não consigo sair Tá vendo E eu percebi que você não pode ficar pulando muito também não Ó Não consigo sair cara Não consigo mano O jogo tava bom demais pra ser verdade Sai meu filho Sai Aí caramba Aqui Pump gas Tá Agora a gente precisa voltar Vou ter que pegar esse carro ruim de novo Vejo a hora de trocar esse carro Nossa que Tem um barulho de helicóptero E meu medo é acontecer igual aconteceu com o avião Vamos 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 Não Ah pera aí Eu tenho que levar lá Nossa que rolê galera Pra pegar o carro Mas vai valer a pena Nossa senhora Então você tem que abastecer o carro Deixa eu tirar aqui os botões Que tá dando impressão que É lá na minha fábrica Mas não Tá o barulho de helicóptero tá sumindo Mas alguma coisa tá voando ali ó Vamos ver Se eu pegar esse carro novo E foi melhor que o meu Tá perfeito Esse meu aqui Meu amigo Me deixou na mão ali Aí Repair Bora Nossa isso parece ser muito blindado Reparando Reparando Boa mano Essa porta Nossa senhora Bem Bem melhor Ah ele estomba sozinho Bem melhor Bem melhor Bem melhor Tudo deu certo galera Era isso que eu queria Pronto Aquele meu carro lá é horrível Coitado É o primeiro carro Nossa senhora Tô quase explodindo Primeiro carro é sempre assim né Sempre tem seus pontos negativos Vamos lá Perfeito Nosso escudo funcionou muito bem E é isso Agora tem o meu novo carro Vou deixar ele estacionado aqui E maravilha Só que ele Ele se perde né É tipo Você fica com o carro Mas não é pra sempre É isso que eu entendi Mas Mas muito bacana Olha o helicóptero ali ó Mas muito bacana galera Gostei pra caramba desse Taika Obrigado pela recomendação Provavelmente amanhã vai ter um novo episódio Porque eu quero continuar E saber até onde eu consigo chegar aqui Então Muito obrigado por terem assistido Coloque o seu like Inscreva-se Ative o sininho Até o próximo episódio hein Não perca Um abraço e Falou